O Pai do Senhor em mãos, é um prazer estar com vocês, como o Edson falou, nós estivemos aqui no último mês de dezembro, por ocasião do ponto de ação de graça e de louvor a Deus, pela passagem mais de onda de resistência, de organização do grupo de jovens e adolescentes, foi isso, e é sempre um prazer estar com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor, poder louvar a Deus junto com vocês, e ver a graça de Deus nesta casa, a graça de Deus em seu lugar, a bênção do Senhor que traz crescimento, a Escritura diz que é a bênção do Senhor que enriquece e com ela não traz desgosto, é a bênção de Deus que nos faz prosperar, é a bênção de Deus que faz com que a pregação da sua palavra, o anúncio do seu Evangelho, alcance vidas e como resultado disso, homens e mulheres, jovens e anciãos, venham ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. e eu quero louvor a Deus particularmente por essa noite, né, em que nós temos a oportunidade de falar a respeito de família, de proclamar a palavra de Deus, e ali que a palavra de Deus nos diz acerca de família, e não sem razão eu descobri, nem sabia, foi mexendo no celular, nas redes sociais, hoje que eu vi que hoje é o dia da família, não sabia, não fazia nem ideia, né, de que hoje era o dia da família, tem uma data realmente para ser celebrada, uma data para ser comemorada, uma data para nós agradecermos a Deus, não só hoje, claro, porque isso são convenções, né, mas são convenções, como o crente sempre diz, nós não agradecemos a Deus pela nossa família, só num dia específico do ano, imagina, se você deixasse para agradecer a Deus pela sua família a cada 15 de maio, então você seria agradecer novamente no próximo 15 de maio, 15 de maio de 2023, 15 de maio de 2024, e durante esse tempo você ia fazer o quê, né, você está fazendo o quê, né, então não é o nosso caso, nós somos gratos a Deus pelas nossas famílias todos os dias, é nosso dever orar por elas, é nosso dever interceder, por causa da família da igreja, e a nossa própria família orar por ela, interceder por ela, tomar por ela, para que a bênção de Deus seja sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, como todos, sobre os nossos filhos, em especial, nesses dias mais difíceis com que nós estamos passando. Ainda ontem eu tive a oportunidade de pregar num congresso para casais, na cidade de Carpina, ou do Carpina, ali a 60 quilômetros do Recife, e o tema do congresso de casais era casais para toda a vida, um tema bem interessante, e ao longo do dia nós tivemos, eles tiveram, programaram para ter quatro palestras, duas palestras pela manhã e duas palestras à tarde. E a gente tem que enaltecer essas iniciativas e parabenizar na igreja e o seu pastor, o seu líder, por essas iniciativas, porque eu acho que na história do mundo, na história da humanidade, nós nunca vivemos, eu pelo menos não consigo me lembrar, eu tenho 51 anos, eu não consigo me lembrar de uma época da história, do mundo, enfim, em que a família e o casamento tenham sido mais atacados do que nos outros filhos. Mas nós estamos vendo coisas inimagináveis, coisas inimagináveis. Às vezes que a gente, na nossa época aqui, na nossa inflação, na nossa adolescência até, nós não víamos, nem pensávamos que algum dia fôssemos ver e nós estamos vendo. E inclusive no meio cristão, que eu acho que é isso que mais entristece o coração de Deus e deve entristecer o nosso coração também. Foi-se o tempo que divórcio é uma palavra proibida, não é, irmão Jânio? Vocês sabem disso, vocês sabem disso. É uma palavra proibida, quase não se falaram disso. É um negócio que sim com outro mundo. Quando se falava, ah, fulano se trouxe ou vã, se trouxe ou vã, é uma coisa impensável. Hoje a proporção de divórcios entre os evangélicos é do mesmo tamanho da proporção de divórcio entre os evangélicos. Hoje, se para cada dois casamentos que acontecem lá fora, não termina o divórcio, não tem o mesmo jeito que está. Do mesmo jeito, para cada dois casamentos que se faz, não termina o divórcio. Então, alguma coisa errada não está certa, não é? Tem que ter alguma coisa errada acontecendo. Não é possível. Eu dizia ontem na palestra em que eu ministrei lá na Igreja Batista Central, eu até admito que o descrente, ele tenha uma noção, um conceito, uma visão pobre de casamento e de família. Eu até entendo, ele não tem um espírito, não é? Ele não tem Jesus, ele não nasceu de novo, ele não é filho de Deus. Então, é natural, é até normal, porque ele não conhece a Deus. É a sua palavra que ele tem uma visão errada do casamento. Mas um crente, um sérgio de Deus, um filho de Deus, ele não pode. Nós não temos essa liberdade, nós não temos esse direito de pensar casamento e família conforme o mundo pensa, conforme a sociedade pensa. Por quê? Porque a nossa referência não é a sociedade. A nossa referência não é o mundo. A nossa referência não é a cultura. A nossa referência é a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus não é mais a nossa única regra de fé e prática, como nós aprendemos. Então, se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então, é o que a Bíblia diz sobre casamento que vale. É o que a Bíblia diz sobre família que vale. E não o que o mundo diz. Eu até contei para os irmãos a história de um projeto do... A época, né? O deputado Anderson Ferreira, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é deputado federal pelo estado de Pernambuco. E, a época, ele criou um projeto, ele apresentou um projeto para criar um chamado Estatuto da Família, voltado para a família, com preocupações pela família, a proteção da família, e aquela coisa, com artigos e práticas voltados para a proteção da família, da família como nós a conhecemos, né? Homem, mulher, filhos, filhos, então, a família segundo Deus. Segundo Deus. E eu lembro que, a época, esse projeto sofreu uma resistência enorme. Não faz muito tempo. Passaram alguns anos. Depois, o nosso prefeito teve a volta nos Guararazes em Pernambuco. Então, não faz muito tempo assim. Agora que ele está no segundo mandato. E o projeto sofreu muita resistência. Muita resistência. Especialmente os partidos ditos de esquerda, que vocês sabem muito bem a quem eu me refiro, né? Aqueles partidos do espectro político de esquerda, chamados ditos progressistas, enfim. E por quê? Porque eles não admitiam a ideia de um estatuto da família. Porque, segundo esse pessoal, não existe família. Existem famílias. Então, eles rejeitaram o projeto. O projeto nem foi para frente. O projeto nem foi votado, nem muito menos aprovado. Por quê? Porque a ideia era não existe família. Existem famílias. Então, na cabeça de alguns daqueles deputados, que rejeitaram terminando o projeto, família não é só homem e mulher. Ou filhos. Família pode ser homem e mulher. Pode ser mulher e mulher. Pode ser homem e homem. E assim por diante. Então, por causa disso. porque o projeto era apresentado por um político evangélico. Esse é o ponto também. O Anderson era evangélico. E é, ainda. Então, era um projeto que tinha como ponto de partida o quê? As ideias da cabeça de Anderson, não. A palavra de Deus. E por causa disso, o projeto foi rejeitado e nem para frente. Repito, é natural que o mundo pense assim. É natural que o seu professor lá de faculdade diga para você que não existe família. Existem famílias. É natural que o seu professor de ensino médio, aquele professor lá de história, que ficava de sociologia, de filosofia ou outra coisa qualquer, diga para você que não existe família. Existem famílias. Tudo bem. É natural. Ele não tem o Espírito. Ele não conhece a Deus. Mas você não. porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você crê na Bíblia como a palavra de Deus. Então você sabe que o que a Bíblia diz é a palavra final. Então não importa se alguém pensa diferente. Porque para nós o que importa é o que Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. Por que eu estou dizendo isso? Porque algum tempo atrás foi publicado no Brasil em 2009. É uma pena. Não lembrei de trazer. Foi publicado em 2009 um livro chamado Quando pecadores dizem sim. Não sei se essa ou conhece. Um livro chamado Quando pecadores dizem sim. Escreve como pastor americano. E nesse livro, a tese desse livro que ele escorre ao longo do livro inteiro é a de que o sucesso de um casamento o sucesso de uma família sucesso no bom sentido no sentido bíblico ele é determinado preste atenção isso aqui é muito importante ele é determinado pelo que nós acreditamos sobre Deus pelo que nós acreditamos acerca de Deus ou seja a qualidade de um casamento a qualidade de uma família ela é determinada pelo que nós acreditamos acerca de Deus porque é aquilo que nós acreditamos acerca de Deus que determina os rumos do nosso relacionamento vocês estão entendendo? Os rumos do nosso casamento e os rumos da nossa família se nós acreditamos que casamento é o que a Bíblia diz que ele é é aquilo que a Bíblia diz que ele é e de fato ele é muito obrigado então é o que Deus diz que deve determinar a forma como nós vemos o nosso casamento a forma como nós vemos a nossa família a forma como nós fazemos o nosso casamento e a forma como nós fazemos a nossa família isso não deveria causar nenhum tipo de espécie nem nenhuma surpresa porque isso já é chamada palavra do Senhor mas a gente tem a necessidade de repetir essas coisas a gente tem a necessidade de falar novamente sobre essas coisas porque até parece que a nossa geração não corrigiu falando dessas coisas daí eu repito a necessidade que a gente louvar a Deus por iniciativas como essa de vocês não importa se a sua igreja é de 50 pessoas ou de 500 de 100 ou de 5 mil precisamos falar de família precisamos falar de casamento precisamos falar de amor porque o que nós estamos vendo é só o começo nós elevamos muita coisa nos próximos anos que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós amém abra sua bíblia por favor em 1 Pedro 1 Pedro capítulo 3 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 100 1 Pedro capítulo 3 1 Pedro capítulo 2 capítulo 7 esse esse ele se divide em dois parágrafos um parágrafo mais longo e um parágrafo mais curto o parágrafo mais longo Ele vai do versículo 1 ao versículo 6 E o parágrafo masculino Ele é formado em um versículo só Que é o versículo 7 Embora seja um segundo versículo Pelo menos aí Mais 30 palavras No mínimo Então diz assim a palavra do Senhor 1 P3 1 a 7 Mulheres Sejam e vós igualmente submissas A vosso próprio marido Para que se ele ainda Não obedece a palavra Ou seja Se ele ainda não é crente E esse é o caso Naquelas igrejas E é o caso de muitas das nossas igrejas também Para que se ele ainda Não obedece a palavra Seja ganho Ganho para o que? Ganho para o Evangelho Ganho para Cristo Seja ganho Sem palavra Alguma Por meio do procedimento De sua esposa Ao observar O vosso honesto comportamento Cheio de Tempo A palavra observar Aqui tem o sentido de Observar com atenção Não está falando Não está falando de um observar rápido Aquilo observar superficial Mas aquilo observar constante Aquilo observar contínuo Aquilo observar permanente Olha hoje Olha amanhã Olha depois da manhã E assim por diante Versículo 3 Diz assim Não seja o adorno da esposa Não seja o adorno da esposa O que é exterior Como Ele vai ilustrar Como frisado de cabelos Adereços Adereços de ouro Aparato de vestuário Seja porém O homem interior Do coração Unido Ao incorruptível Trajo De um espírito Manso E tranquilo Que é De grande valor Diante de Deus Pois foi assim por bem Que a si mesma Se ataviaram Outrora Ou seja Antigamente As santas mulheres Que esperavam em Deus Estando submissas A seu próprio marido Como fazia Sara Novamente ele ilustra Como fazia Sara Sara de Abraão Que obedeceu a Abraão Chamando-lhe Senhor Da qual Vós Vos tornastes Filhas Praticando o bem E não tenendo Perturbação alguma Décículo 7 Maridos Maripedos se dirige Aos homens Aos maridos Maridos Vós Igualmente Ou seja Da mesma forma Viverem a vida Com um do lar Com discernimento E tendo Consideração Para com a vossa mulher Como parte mais frágil E aqui ele usa uma palavra Não é traduzido em português Mas é a palavra Vaso Como vaso mais frágil Trataia com dignidade Trataia com dignidade Ou seja Com respeito Porque sois Marido e mulher Sois juntamente Herdeiros Da mesma graça De vida Para que não sejam Interrompidas As vossas Orações O que chama Atenção Nesse texto É o fato De ele estar Entre outras coisas É o fato De ele estar Inserido Numa carta Que foi escrita A cinco comunidades cristãs Isso aparece Ao início da carta No capítulo 1 Quando Pedro diz assim Pedro apóstolo de Jesus Cristo Aos eleitos Que são forasteiros Da dispersão No ponto No ponto Na Galáxia Na Capadócia Na Ásia E na Bíblia O que chama a atenção É o fato De esse texto Ter sido servido De uma carta Que foi Interessada A cristãos A crentes A comunidades cristãs Que estavam Sofrendo Por causa Da sua fé Por que Que chama a atenção Porque Pedro sente Na medida Em que ele está Escrevendo essa carta A necessidade De não somente Dar conselhos Aos irmãos Que estão sofrendo Não somente Dar orientações Aos irmãos Que estão sofrendo Palavras de encorajamento Palavras de ânimo Palavras de Consolos Palavras de incentivo Mas também Aos casais Aos As famílias Aos Aos maridos E as esposas Talvez Talvez Por entender Que Parte desse Sofrimento No caso Específico Das irmãs Das mulheres Parte desse Sofrimento Era causado Pelo fato De muitas Delas Não todas Mas pelo menos Algumas Serem casadas Com maridos Não crentes Serem casadas Com maridos Não cristãos E se é difícil Ser casada Com marido Não crente Hoje Com marido Que ainda não Tem nada Com o evangelho Por mais que você Olhe Por mais que você Insija Imagine como Deveria ser Naquela época Hoje ainda Há garantias Direitos Que estão Estabelecidos Que estão aí Que estão na lei Enfim Etc Mas Não haviam Esses direitos Na época Não haviam Essas garantias Na época Então uma vez Que uma mulher Se convertiu Em evangélico E o marido Não se convertia Continuava pagão A vida dessa mulher Se tornava Muito difícil Era muito difícil Para ela Por exemplo Chegar no domingo Se arrumar E ir para a igreja Porque o marido Virava e dizia assim Você vai Para onde? Quer dizer Eu vou Para a igreja Eu vou Me reunir Com os meus irmãos Para adorar O nosso Senhor Jesus Cristo E dizer Não vai Você não vai E quando ficava Só nas palavras Ainda Vá E quando ele Partia das palavras Há algo mais Mais Há uma ação Mais agressiva Porque havia Um caso Inclusive De homens Que abandonavam Suas esposas De homens Que abandonavam Suas mulheres Que uma vez Que elas se convertiam Uma vez Que elas aceitavam O evangelho Uma vez Que elas recebiam Jesus como salvador E passavam Segui-lo Eles viravam e diziam Eu não quero mais Saber de você Volte para a casa De seus pais Ou então Se vir Que seus irmãos Tendem de você Que agora Que seus irmãos Ajudem você Abraçam você Acolham você Porque nesta casa Neste lado Nesta família Você não fica mais Isso acontecia Então pode ser Que uma das razões Tinha sido essa Ou fosse essa E o que estava acontecendo E pode falar sobre isso Em primeira coisa O que estava acontecendo Algumas irmãs Mais exaltadas Estavam achando Que já que era assim Já que a coisa Estava nesse pé Então elas podiam Previar Divorça Separação Deixar seus esposos Não crentes Abandonados Uma coisa parecida E aí Então que Paulo Se levanta Primeiro Coríntio 7 E vai dizer Olha mulher Se você se converte Seu marido não Mas o seu marido Consente Em continuar vivendo Com você Consente Em continuar Sendo seu marido E você Continuar sendo Sua esposa Paulo Não deixe ele não A minha graça É Deus Muito obrigado Louca é Deus Louca é Deus Se ele consente Em continuar Vivendo com você Se ele consente Em continuar Sendo seu marido E você Continuar sendo A esposa dele Então não o deixe Remaneça com ele Agora se ele Disser Não quero mais saber De você Porque agora você Prende É Paulo Diz Paciência Se ele for embora Paulo Diz Deixa ele ir Pode fazer o que? Amar uma bola Assim que ele No pé dele Prender em casa Não tem que fazer Essa decisão De ser isso Que ele quer Então pode ser Que Pedro Tenha escrito Com esse fim Com essa finalidade Com esse propósito De dar instrução Orientação Conselho E sabedoria Para essas irmãs É tanto que Pedro não fala De divórcio Pedro não fala De separação Pedro não fala De abandono Lá Nessa 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 parte Aqui Nesse texto Nessa porção E especialmente Na parte Que ele fala As mulheres Não é bem isso O que ele diz Então Olhando esse texto É possível Aprendermos Como O nosso lar Deve ser A nossa família Deve ser O nosso casamento Deve ser E como Deus Deseja que ele seja Porque essas coisas Que Pedro Vai demandar Da mulher E do homem Aqui Ele vai demandar Tanto da mulher Cujo marido Não é crente Como vai demandar Da mulher Cujo marido É crente Não é duas medidas Você está entendendo Não é duas medidas Não Se o seu marido For crente Você trata ele De um jeito Se o seu marido Não for crente Você trata ele De outro Não Pedro não disse A mesma coisa O homem Se sua mulher For crente Trate ela De um jeito Se ela não For crente Trate ela De outro Não As mesmas demandas Que Deus faz A mulher Cujo marido É crente Deus faz A mulher Cujo marido Não é crente As mesmas demandas Que Deus faz A um marido Cujo a mulher É crente Deus também faz A um marido Cujo a mulher Não é crente Então são as mesmas demandas Elas não usam De modo que O que nós temos aqui É um presente Primeira pêra Capítulo 3 Versículo 1 a 7 É um presente De Deus Para nós É um presente De Deus Por meio Dessa porção Da escritura Por meio Dessa porção Da palavra de Deus Ele está nos presenteando Com uma descrição Do lar Grave bem isso Do lar Segundo Deus Requeza Do lar Segundo Deus Porque é assim Que se faz o lar Segundo Deus E é justamente Sobre isso Que eu queria pensar Com você Se você gosta De anotar E eu gosto Então aproveito Que seja a oportunidade Então Como é que se faz O lar Segundo Deus Como é que ele é feito O que é que ele envolve Quais são As suas características E eu queria pensar Quatro coisas Nesta noite E compartilhar Com você A primeira coisa Que eu queria colocar É que o lar Segundo Deus Ele se faz Com submissão Você gosta De anotar Mas bem Um lar Segundo Deus Se faz Com submissão E aí Pedro tem vista Da mesma forma Que Paulo As esposas As mulheres Porque a primeira parte Desse texto Eu disse que esse texto Ele está dividido Em dois parágrafos Não foi? Um parágrafo maior Que vai do verso 1 Ao verso 6 Em um parágrafo menor Que é formado Pelo versículo 7 Então o primeiro parágrafo Diz respeito As demandas de Deus Para a esposa Para a mulher Casada E para a casa Você pretende Casar também Porque quando casar Isso vai valer Para você Minha querida Minha amada Então vai aguardando Logo agora É para quando chegar A sua vez Saber o que você tem Que fazer Então na primeira parte Você tem as demandas De Deus Para a mulher E na segunda parte Você tem as demandas De Deus Para o homem Então não pense que Deus fala Só as mulheres não Deus não é machista E nem a Bíblia É machista E Deus não é misógino E nem a Bíblia É misógino Como tem um bocado De gente Um bocado de retardado Eu acho que eu uso essa palavra Mas às vezes eu uso Um bocado de retardado Por aí Se passando por especialista Por sábio Por inteligente Dizendo que Deus É misógino Que a Bíblia é misógino Que Paulo é misógino Que Cristo Que Pedro é misógino Nada Isso é coisa Ignorante Que não conhece Nem Deus Nem a palavra de Deus Nem Paulo Nem Pedro Mas nada Aí fica Repetindo essas coisas Patagaio Nada Dá um pelouro Vai lá e fala Pronto É o caso Porque a Bíblia Não fala só as mulheres Deus não fala só as mulheres Deus fala as mulheres Mas fala aos homens também E eu tenho pra mim Como homem Eu não sei quem é Eu não sei quem é Você vai concordar E eu tenho pra mim Que como homem Deus faz demandas Pra mim Muito altas E elevadas Tá Demandas muito Fortes Porque se você pegar Porque se você pegar por exemplo Efésios 5 Como Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela E aí eu te pergunto O que é mais difícil É se submeter Ou é amar O que é mais difícil É aceitar a liderança De um homem É aceitar a liderança Do seu marido E segui-la De forma respeitosa E amorosa É amar a sua mulher Não como seu pai Amava a sua mãe Não como seu avô Amava a sua avó Mas como Cristo Amou a sua igreja Me diga O que é mais difícil Esse é o ponto Então dizer que Deus É misógino Machista Que a Bíblia É misógino Machista Que Paulo e Pedro É misógino E machista É coisa de gente Ignorante Que não conhece Como eu disse Repito Nem Deus Nem a Bíblia Nem Paulo Nem muito menos O apóstolo Então Como é que se faz um lar Um lar se faz com submissão Versículos 1 e 2 Anote aí Consubição Versículos 1 e 2 Mulheres Sejam vós Igualmente submistas A vosso próprio marido Para que se ele ainda Não obedece a palavra Ele não é crente É o que normalmente As pessoas entendem aqui Seja ganho Sem palavra alguma Por medo Do procedimento De sua Esposa A observar O vosso Honesto comportamento Cheio de Temor É provável É bem provável Que Pedro esteja pensando Aqui nas mulheres Que os maridos Não são crentes Mas há uma Teoria De que Pedro Não está pensando Só Ou não estaria Só pensando Nas esposas Cujos maridos Não são crentes Mas também nas esposas Cujos maridos São crentes Mas sabe Aquele crente Que ela vem À igreja E ele não vem Ela vem Com culturação Ele não vem Ela vem Com cultura e doutrina Ele não vem Ela vem Com a escola Ele não vem Tem homem assim Ó Eu acho que aqui não tem Mas na igreja não tem Na igreja não tem Na igreja não tem Com a escola assim Em que no culto de oração A mulher está lá Orando Por ele Orando Por ela Orando pela família Orando Pela casa E ele Nunca estava Como se A família Se limitasse A pernas A ela E só Como se A responsabilidade De orar Pela família De interceder Pela família De trazer Essa proteção Espiritual Para a família Fosse só dela E não dela E aí Não adianta O homem alegar Cansar Só porque eu cheguei Cansado do trabalho E a mulher estava em casa Como se Quando a mulher Até casa Ela não faz Nada Ou não fizesse nada Não é? E vocês sabem Que nós sabemos Que não é bem assim A idade de filho Estudar em casa É uma tarefa Árgula Difícil Pergunta para qualquer mulher Iradear E é Então não se trata De uma questão Do cansado Porque se a questão Fosse cansado Nem ele ia ter A lei também Então pode ser Que Pedro esteja pensando Tanto no marido Que não é crente Que a mulher Se conviver Que ele não se conviveu Ainda Como também É possível Que Pedro esteja pensando Naquele marido Que é crente Mas não é Compometido É meio relaxado Em alguns casos Até relaxado E meio O contrário Mas de qualquer forma A recomendação De Pedro O conceito de Pedro A orientação de Pedro Para essas mulheres É Sejam submissas Ao seu próprio Marido A recomendação de Pedro Não é Se revele Não aceite Se levante Revidique Exige E impunha Uma bandeira E faça Revidicações E tal Ele disse Não Ele disse Primeiro Viva De uma forma Que Que possa impressioná-lo De uma forma Que possa Provocar Nele Algum tipo De De sentimento Algum tipo De Despertamento Pelo Espírito De Deus Pelo Espírito De Deus Porque Embora você Não tenha Minha irmã E não tem mesmo Da mesma forma Que eu também não tenho Embora você Não tenha O poder De mudar Seu marido O poder De transformar Seu marido O poder De salvar Seu marido Mas seu Deus Tem Nunca esqueça disso Seu Deus Tem E ele pode Usar Seu testemunho Em casa E na rua E na sociedade Para alcançar O coração Do seu marido Deus pode Usar Sua vida Piedosa Sua vida Fiel Sua vida Santa Sua vida Reta Sua vida Índica E seu testemunho Para comunicar A graça Ao coração Desse homem É o que Pedro está dizendo Deus pode Fazer isso E se Deus Fizer isso Você não será Primeiro Porque eu Conheço E já Convivi Com muitas Mulheres Cujos maridos Foram alcançados E cujos Corações Foram tocados E a graça De Deus Foi comunicada Alguma vez Por meio Do testemunho De suas esposas Eu tive um ovelho Chamada Nelsa Normalmente Nelsa se usa Nelsa se usa Para mulher Para homem Eu tive um ovelho Chamada Nelsa Nelsa Tinha um marido Chamada Vivi Eu não sei Por que Vivi Se você é Se você é igual O que é Eu conheço Como Vivi Se eu vivi Se eu vivi Pensa daquele Homem turrão Descrente Daquela religião De filhos Nessa lei Eu nasci Nessa lei Eu morro Deve estar imaginando Mãe Então Dona Nelsa Irmã Nelsa Se convém Deus está falando As coisas Irmã Nelsa Sofreu tanto Com sua vida Sofreu tanto Com sua vida Quantas vezes Eu fui pastor dela Quantas vezes Eu estava no culto E ela estava no culto E ele chegava Aí na rua Ele mandava Chamada Ainda bem Que ele não Fazia um escândalo Porque tem uma lei Que faz Né E essa gente Estava de fora E ficar E fazer coisa Até com o pastor Ainda bem Que não era o caso Deu Ele mandava Chamada E ela Andava testemunha E ela Levantava E ele estava Vinha na mão Toda murcha E saia Pelo cantinho Ali De lado E se Até em casa Ouvimos Fala Deus O que? O que ela ia escutando Até chegar Em casa Isso Perdurou Por muito tempo Por alguns anos Pelo menos Mas essa mulher Perseverou Perseverou Sabe? Não Não pentava Não dizia Tipo assim Ele diz Uma Eu digo Duas Eu digo Duas Eu digo Quatro Não Quantas vezes Ela se Arrumou Para vir para a igreja E ele dizia O que você vai Você vai cuidar Do papai O pai dele Era Dois 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 E morava Na peste Ia por quatro Chorava Lá na terra E nós Acomunhando E orando Por ela E não é que A seu tempo Deus Eu transformo Vivi Deus trabalhou Na vida do homem A ponto Eu não sei se ele vai se converter O que eu sei é que Deus fez uma mudança A ponto de Muitas vezes Ela está cansada demais Porque ela já tem uma certa idade É uma senhora Ela está cansada demais De cuidar do sopro Doente Imagina Trocar isso Trocar aqui Fazer isso Fazer aquilo E ele dizia Ô Nelson Hoje tem culto Na tua igreja Não tem Ela dizia Tenho Ele dizia Tudo mais não Não Vá para o seu Vá para o seu Não deste não Vá Vá Deus abençoe E ela ia E até hoje Ela é viva Graças a Deus Quer dizer Deus usa Deus usa O seu testemunho A sua vida piedosa Essa sua vida com Deus Deus usa Para alcançar o coração Do seu marido Se ele vai se conviver Se ele vai se conviver Ou não Se ele já não vai Mais problema teu Seu Esse é o problema do senhor Se Deus quiser salvar Se ele for um eleito Deus vai passar O importante é que Deus use O teu testemunho Para comunicar A tua vida Para falar Deus mude Teu marido De tal forma Que ainda que ele não Venha a fé Ele não se opõe A ela E não crie barreiras Ou dificuldades E pode acontecer Ele via a fé Nem Porque existe Inúmeros testemunhos De mulheres Que ganharam Seus maridos Dessa forma Que ganharam Seus esposos Dessa forma E que pela graça de Deus Puderam finalmente Depois de anos Perceber Que eles tinham Uma joia em casa Aquela mulher Que ele não dava Muita bola Que ele não Se preocupava Muitas vezes Nem elogiava Nem dirigia Uma palavra de carinho De apreço Ou coisa parecida De repente Deus não pensou E ele pôde perceber A joia rara Que ele tinha em casa E entender Que Deus o havia Abençoado Com uma mulher Temente a Deus Uma mulher fiel Uma mulher piedosa E ele passou A dar graças a Deus Pela mulher Deus faz isso Meu irmão Quem é isso? Mas como eu disse Isso não vale só Para a mulher Pois o marido É de sempre Isso vale também Para a mulher Pois o marido É crente Porque o fato De ele ser crente Não significa Que mal ele Porque ele não é crente Ele não é crente Eu fico mais à vontade Não Pelo contrário Se ele é crente Aí você tem Mais razões Mais motivos Para poder Vivenciar Essa piedade Que marca Que comunica a graça Pela graça A vida resolvada Seja o nome Do senhor Eu sei que esse assunto Da submissão É um assunto Tá bom ainda Lá fora Quem se fala Lá fora Quem se fala Você fala de submissão Lá fora A casa cai Ah não Porque esse negócio De submissão Isso é exploração Isso é Porque os direitos É igual Aquela coisa Você já sabe E você vai ouvir Isso muito Moça Principalmente Na sua No ensino médio Daquela sua professora Feminista E tem Dessas pagas Em todo canto E da sua professora Feminista Na faculdade Você vai ouvir Muita besteira Muito bom Muito bom Então Esteja preparado É bom Para entender Que essa submissão Ela vale Para o marido Escreto Ela vale Para o marido Escreto De você Minha irmã Eu dizia Estou até lá Em Carlinha Foi outra de manhã Eu dizia Estudeia pedaço De você Não Minha irmã Isso não tem Minha irmã Isso não faz Você menos mulher Menos feliz Menos completa De jeito nenhum Porque quem Que completa É Deus Quem que completa É Cristo A gente não Casa para ser Completo Porque completo A gente já é Jesus Marido Não foi dado Para fazer o papel De Cristo Nem as vezes De Cristo Não Nem a mulher cuidada Para fazer as vezes De Jesus Não Quem busca Completo do casamento Nesse sentido Vai se frustrar Porque você tem Que ser completo Em Cristo É Cristo Que te completa E quando você É completo Em Cristo O marido Vem para agradar No sentido de Para contribuir Para tornar A relação Ainda mais Abençoada E feliz E a mulher também Porque você já É completa Você já é Completa Em Jesus Nosso Senhor Amém Mas deixa eu correr Aqui Como se faz Um lá segundo Deus Em segundo lugar Um lá segundo Deus Se faz com foco Então um lá segundo Deus Se faz com submissão Em primeiro lugar Versos de 1 a 2 E um lá segundo Deus Se faz com foco Foco F-O-C-O Foco Versículos 3 a 6 Essa parte É um pouco Uma longa Porque nessa parte Pedro vai trabalhar A questão Da espiritualidade Da mulher Não necessariamente Em detrimento Da aparência Da mulher Porque muitas vezes Esse texto é lido De maneira errada Em algumas igrejas Por aí Isso aqui é lido Como se Pedro Estivesse dizendo Que a mulher Não vai conseguir arrumar Em algumas igrejas Aqui é lido Como se Pedro Estivesse dizendo Não, a mulher Não, deixa o cabelo Cortar a ponta Não deixa a ponta Lá e tal Não, não É para dar feio mesmo Porque o que ele fez Bonito é para Jesus E o resto da bolsa Não é nada disso Pedro não está aqui Eu até brincava Para os irmãos Ele dizia Pedro não está aqui Fazendo apologia Da feiura Pedro não está fazendo Apologia Uma defesa Da feiura Bonito é ser feio Pedro não está dizendo Bonito é ser feio Seja feia Minha irmã Tudo certo Pedro não está dizendo O que Pedro está dizendo É que há prioridades O que Pedro está dizendo É cuide do corpo Mas não em detrimento Da alma Cuide do corpo Mas não em detrimento Do coração Cuide da aparência Mas não em detrimento Do espírito Se arrume Fique bonita Por ser uma vida Claro, né Tem que ser Claro A vida dentro Mas sem Negligenciar O aspecto interior Sem negligenciar O aspecto interior Porque seu marido Olha para o exterior E dá graças a Deus Por isso Mas o seu Deus Não Ele olha para o interior O que você é lá dentro Além dessa aparência Que você é Da derne Para dentro Da derne O que você é Da pele Para dentro Muitas vezes O marido Nem percebe O que a mulher Tem da pele Para dentro Não consegue perceber As variedades dela Não consegue perceber Os valores dela Mas o seu Deus O seu Deus O seu Deus Percebe Então veja aí O que diz o texto Essas três acessões Diz assim Não seja o adorno Da esposa O que é exterior Como frisado De cabelos Adereços De ouro Ou aparato De vestuário Estíbulo E essa coisa toda Ele diz Seja porém O homem interior Do coração O que ele está falando O homem interior Do coração Então você Vim manter O homem interior Do coração Esse homem interior Que ele está falando É o novo homem Que Paulo fala Lembra Paulo fala O novo homem O novo homem O novo homem O novo homem É um termo Usado para se referir A nova pessoa Que você é Independente Se você é homem Ou mulher A nova pessoa Esse Paulo está dizendo A nova pessoa Uma vez que você Aceitou Jesus Uma vez que você Nasceu de novo Uma vez que você É filha de Deus Você é uma pessoa Nova Diferente E diferente A partir daí De dentro De dentro Do coração Porque a mudança Não ocorreu fora A mudança Aconteceu dentro Aqui um conselho Abrindo parênteses Um conselho Para as moças E para os rapazes Mas assim Quando for procurar Alguém para casar Olhe para a beleza Lá de dentro E o mundo Se engane E deixe ele Lá pela aparência Exterior Porque o exterior O esconde Muita coisa Procure pela beleza Interna Procure pelas Qualidades internas Procure pelo que O olho não vê Está entendendo? Procure pelo que O olho não vê Mas o coração Cheio do Espírito De Deus Vem Mas o coração Cheio do Espírito De Deus E é capaz De vir Amém? Então ele diz Aqui também Verso 4 Seja porém O homem interior Do coração Unido ao incontível Trajo Um espírito Manso e tranquilo Que é de grande valor Diante De Deus Pois foi assim Que a si mesmo Acertava e água Outrora As santas mulheres Que esperavam em Deus Estando submissas A seu próprio Marido Como fazia Sara Que obedeceu Abraão Chamando-lhe Senhor Da com a voz Os tornaste filhas Praticando o bem E não temendo Perturbação Alguém Foco Foco no que? Foco naquilo Que permanece Como diz o Lóvis Armas valor Todo no eterno Armas valor Daquilo que permanece Novamente Repito Pedro não está dizendo Que você tem que ser Deleixado Que você não Tem que se preocupar Com aparência Que você não tem Que se importar Que você não tem Que cuidar Da aparência Cuidar dos cabelos Cuidar Enfim Fazer Se você pode Academia Enfim Cuidar da saúde Não Pedro não está dizendo O que Pedro está dizendo É não faça isso Em detimento do espírito Para que não Acontece com você O que acontece Com muitas mulheres Da fora Que estão mais Preocupadas com aparência Do que com o interior Para usar as palavras De um amigo meu Que mora nos Estados Unidos Que foi minha ouvida Também Carlos Falando Referindo-se a essa geração E dizia A nossa geração É uma relação Bela e fútil Você entendeu? Bela é uma coisa boa Fútil não É uma geração Bela e fútil Quer dizer É uma geração bonita Mas que não tem nada Na Por quê? Porque só está cuidando Da Da beleza Só está cuidando Do corpo Aliás Da beleza Não está cuidando Do corpo Porque a beleza Não é exterior A beleza Não é interna Há uma beleza Que não Não passa Com o tempo Há uma beleza Que permanece Há uma beleza Que fica Porque a Aparência A beleza Chamada exterior Com o tempo Ela se vai Eu aprendi Isso na tradução Olha Eu já tive 22 anos Eu já fui magrinho Estava assim Uma tábua Tanquinho Não tem nada Eu já fui tanquinho Hoje não tem nada de tanque Quase nenhuma de tanque Não tem nada de tanque Já fui Hoje eu tenho 51 Já tenho 21 Esses dias Até pôs uma foto Na redes sociais Com 22 anos Pensa Um pitébola Não é mais o caso Não é mais o caso Por quê? Porque os homens Não tem como Logo eu vou estar com 61 Se Deus permitir 71 Se Deus permitir E como é que vocês acham Que eu vou estar com 80 anos Com essa aparência aqui Não vou estar No entanto Paulo diz Que há uma parte de mim Que não envelhece Paulo diz Ainda que o nosso Homem exterior Se corrompa Se deteriore Contudo o nosso Homem interior Ou se enova De dia Em dia Tem uma parte De você Minha irmã Que não vai Envelhecer Que você não vai Precisa aplicar cabelo Você não vai Precisa fazer nada É o seu Homem interior É aquilo que você É lá dentro Diante de Deus Do seu Deus Isso é muito importante Então Um lá Segundo Deus Ele se faz com foco Foco no que é importante Foco no que é permanente Foco no que conta Foco no que vale a pena Foco no que faz Deus sorrir O que faz Deus sorrir Quando Ele olha pra você É quando Ele olha pra você E encontra essas duas Qualidades aqui De que Pedro fala No versículo 4 Espírito manso e tranquilo Quando Deus olha pra você E vê esse espírito Manso e tranquilo Dentro de você Ah, meu Deus Rio E fica feliz Porque é como se Ele Tivesse vendo Algo do filho dele Nem você Tivesse vendo Qualidades do filho dele Nem você Porque quem era Manso e eu Cristo Você entendeu agora? É isso que Deus Quer olhar pra você Não estou dizendo Isso Rebito Cuida da sua aparência Ótimo Tudo bem Eu gosto Quando ela se arruma Fica Tá mais bonita Tá ok Não gosto Não gosto Tem que ser Outro mundo Pode gostar Mas as qualidades As qualidades Internas Interiores Essas é que contam Porque quando a gente Tiver Mediões de hoje Eu digo Que a gente vai Agradecer O que vai contar É o que eu Sei que ela tem Lá dentro É o que eu Pude ver nela Ao longo dos anos É o que a gente Pôde vivenciar Com nossa relação Com a vida Porque nós Pudemos Ver de Deus Um ao outro E isso Deus e irmãos Não tem Deus Amém? Deixa eu correr aqui Terceiro Um lá Segundo Deus Se faz com o que? Um lá Segundo Deus se faz Com o conhecimento E aí Eu vou deixar As mulheres Um pouco de lado Agora eu vou Dirigir aos homens Porque é isso Que Pedro faz No versículo Número 7 E ele vai mostrar Que um lá Segundo Deus Se faz com o conhecimento Olha o que ele diz Aqui no verso 7 Maridos Vós Da mesma forma Vivei a vida Com o mundo lá Com discernimento Essa palavra Discernimento Poderia ser melhor Traduzida Por conhecimento Até porque no original Na língua Em que Pedro Escreveu essa carta Não está discernimento Está conhecimento Isso é coisa de tradutor Isso é normal Quer dizer que está errado? Não Não está errado Desde que você saiba É que a palavra certa Seria conhecimento E aqui a pergunta Que fica é De que conhecimento Que Pedro está falando Que os homens devem ter Afim de viver a vida Com o mundo lá Do jeito que Deus quer Que conhecimento é esse Que Pedro está falando O que é que os homens Precisam conhecer Para poder viver a vida Com o mundo lá Segundo a vontade deles De matemática De química De física De biologia De geografia E tal Não Não Há três coisas Que o homem Precisa conhecer bem Afim de poder viver A vida com o mundo lá Com o conhecimento E fazer do seu laura Segundo Deus Três coisas A primeira coisa É conhecer a si mesmo Eu que sou homem Você que é homem Você precisa conhecer Você mesmo É muito importante Que você conheça Você mesmo Não somente Como um homem Porque o homem Não é igual a mulher Nunca foi E nunca foi Essa vontade de Deus Psicologicamente Nós não somos iguais Nem anatomicamente Quanto mais psicologicamente Nós somos iguais Então é importante Que você se conheça Não somente Psicologicamente Como um homem Porque o homem Não pensa Como a mulher Pensa Como o homem Não seca Como a mulher Senta Como a mulher Não faz Como a mulher Enfim Mas é importante Que você conheça Se a si mesmo No sentido De conhecer Suas virtudes E suas fracias Seus pontos altos E seus pontos baixos O que você precisa mudar E o que você Precisa melhorar E assim por diante É preciso Conhecer E a Bíblia Fala disso A palavra de Deus Fala disso A necessidade Que nós temos De nos conhecermos A nós mesmos Até não podermos Nos relacionar melhor Com o nosso cônjuge Com a nossa esposa Com os nossos filhos E não olharmos Para a nossa esposa Como se ela fosse Uma réplica Nossa Réplica Uma cópia Porque não é Quando assim a história De um marido Que comprou Um boquete de flores Me parece que Não sei se era costume dele Ou não era Mas pela reação dela Não era não Ele comprou um boquete de flores Acho que não sei Se no dia do aniversário dela Ou no dia do aniversário Do casamento E aí ele chegou em casa E deu pra ele Na porta Quando ela abriu a porta Ele recebeu as flores Ele deu Alguma culpa doente E quando ela recebeu as flores Ela chegou e botou pra chorar Ele disse Pronto O que foi que houve? O que é que aconteceu? E aí ele Será que era uma abelha E eu não vi E a abelha picou E a picou E enfim E ele ficou preocupado Não, não era Não tinha nada a ver Com a abelha Era uma reação Natural Se minha mulher Me dar um boquete de flores Eu não vou chorar Ela conhece um homem Que vai chorar Até porque Ela não iria me dar um boquete de flores Provavelmente não daria Então Eu acho que nenhuma mulher Daria Não, não iria chorar Era a forma dela Expressar A alegria O sentimento A emoção Não O que ela estava sentindo A felicidade Então veja como Nós somos diferentes Um homem não reagiria Desse jeito De forma Nenhuma Mas a mulher sim Por quê? Porque nós somos Sempre os diferentes Então eu preciso conhecer E entender isso A segunda coisa Que uma precisa conhecer É a sua esposa Não é só você Conhecer você Conheça a sua mulher também E quando eu digo conhecer Não é só conhecer Conhecer no sentido físico Ou no sentido Na aparência É conhecer o coração Da sua mulher É conhecer Os pensamentos dela Os sentimentos dela As emoções dela Os sonhos dela Os planos dela Ela tem algum Um propósito Sei lá Um alvo Alguma coisa Conhecer Importante Ter esse conhecimento Considerar Nesse conhecimento Augusto É muito feliz Quando ele fala Isso no seu livro A Bíblia é família Precisa conhecer A sua esposa Isso demanda tempo Claro Demanda uma certa Ajudicação Um certo esforço Também Para alguns de nós Homens É mais difícil Do que para outros Porque tem marido Que é uma bens Mas tem uns Que é difícil É complicado Para as mulheres Fazer ele sentar E ouvir ela Por 30 minutos É maluco Se fizesse na cama Daqui a pouco Ele está arrancando Ela fica então Virada É complicado Mas eu preciso Conhecer A sua esposa Também E a terceira coisa É conhecer O seu Deus Se você é um marido Crente Se você é um servo De Deus Você precisa Conhecer Bem o seu Deus Porque A qualidade Do seu casamento Lembra o que eu disse No começo Na introdução A qualidade De um casamento É determinada Pelo que irmãos Quem lembra A qualidade De um casamento É determinada Pelo que nós Acreditamos Sobre E como é que você Pode Ter esse Conhecimento Se você não Busca Você precisa Conhecer O seu Deus E para isso Você precisa Buscar o Senhor Você precisa ter Comunhão com Deus Você precisa Cultivar Um relacionamento Com o Senhor Você precisa ser Um homem de oração De leitura da palavra Um homem De piedade Comprovada Um homem Piedoso Temente Ao Senhor E finalmente Em quarto Número Um lugar Um lar Segundo Deus Se faz Com sensibilidade Veja o que diz Com dignidade Com dignidade Tratar com o que Tratar com respeito Com consideração Levando ela A sério Sua mulher Não é seus amigos Se você Tira a mão De fazer o caso Você vive com ele Não Pode não É a sua esposa É a sua mulher É a sua ajudadora Foi Deus que me deu Os seus amigos Eu não sei se foi Deus que me deu Mas a sua mulher Foi Deus que me deu Entendeu? Seus amigos Eu não sei se foi Deus que me deu Dependendo do caso Foi o outro que me deu Agora Sua mulher Foi Deus que me deu Então trate-a Com dignidade Diz Pedro Porque Sua juntamente E Deus Seja da mesma graça de vida Para que não se interrompa Com as vossas Mas os seus Ter consideração Com a mulher Com o vaso Massagem E aqui novamente Quando o Paulo Pedro Diz que a mulher É um vaso massagem Ele não está Com isso Minimizando nada Na mulher Ele minimizando nada Na mulher Ele dizendo que a mulher É inferior Não é nada disso O que você faz Com o vaso caro Que você tem em casa Que costuma O que você faz Você defende Qualquer vez Você expõe Se você tem criança em casa Você deixa ele em uma altura Que o menino Pegue bom Quebra Não Você coloca no lugar Mais alto Né Porque é um vaso O que? Caro Ele é frágil Mas é Caro Os irmãos estão entendendo Meu raciocínio? É frágil Mas é Caro E por que é frágil E caro Merece um cuidado Maior Exatamente É o que Pedro disse Você tem que fazer Com a mulher Não é porque ela Seja inferior Dá mais para o fato De ela ser preciosa Do que para o fato De ela ser Inferida E como é que Pedro conclui Isso envolve Sensibilidade Claro Uma sensibilidade Que muitas vezes A gente não tem Como homem Mas precisamos ter Aquela sensibilidade Que Cristo tinha Com as mulheres Você já Já teve um curiosidade De ler os evangelhos Olhando como Jesus Tratava as mulheres Em algum momento Você já viu Jesus Tratando uma mulher Com desrespeito Podia ser A mulher Mais De mantelada Do mundo Já percebeu? Aquela mulher Que já ia nos Quinto marido E o sexto Como era dela Ela está dizendo tudo Né Jesus tratou Com muito respeito Ela até se surpreendeu Com o fato De ele falar com ela Porque normalmente Isso não acontecia E quando falavam Ela falava Cheio de segundas Interações E ele fala Com carinho Com respeito Com importância E qual E o que dizer Amém É a sua esposa Eu quero concluir Essa palavra de Deus Com o nosso coração Chamando a sua atenção Para esse finalzinho Que Pedro coloca aqui Por que que Pedro Diz que eu devo Viver a vida Com um do lado Com conhecimento E por que que Pedro Diz que eu devo Tratar a minha mulher Com dignidade Por que? Eu marido Devo fazer isso A resposta está aqui Na parte final Do versículo Para que não se interrompam Com as vossas Isso que Pedro Está dizendo Ele não está dizendo Para as mulheres E para os homens Ele está dizendo Para os homens Eu posso ter As minhas Orações interrompidas Se eu não Viver a vida Com o do lado Com o conhecimento E se eu não Tratar a minha mulher Com dignidade Saber disso Deus pode Interromper Minhas orações No sentido De não Ouvir Por que? Porque A espiritualidade Começa na família Não começa na igreja Não aqui Não A espiritualidade Começa em casa Na forma Como você Traga a sua esposa Como você Traga os seus filhos Na forma Como você Traga o seu marido E como você Traga os seus filhos No caso da mulher A verdadeira espiritualidade Começa no ar Por que? Que Pedro está dizendo isso Por que? Que Deus diz isso Para nós Porque Preste atenção Nisso aqui Que eu vou dizer Que é muito importante Muito importante Muito importante Amar A esposa Amar A mulher Respeitar O marido É um ato Tão espiritual Vou repetir Amar a esposa E respeitar o marido E a sua liderança É um ato Tão espiritual Quanto orar e ler a Bíblia Se você acha Que orar e ler a Bíblia É mais espiritual Do que tratar bem Se o marido Tratar bem Se a esposa Isso é prova Que você ainda não entendeu Nada Entendeu Que Deus nos ajude Em nome de Jesus Amém Deus é graça E a misericórdia De nós Vamos estar de pé Vamos orar Para o Senhor Graças a Deus Por essa oportunidade De estar aqui com vocês E poder compartilhar com vocês A palavra Do Senhor Amém